Hoje eu vou te listar 12 coisas que você não deve fazer depois do seu treino E mano, eu tenho certeza que você faz alguma dessas coisas, tenho certeza Então fica comigo até o final porque essas coisas podem estar destruindo os seus resultados A primeira coisa que você não pode fazer depois do seu treino é ficar sem beber água Você tá lá treinando e pá e pá e você soa muito, mano, você perde muito líquido Por isso que depois do treino você tem que beber água de novo pra recuperar o líquido que você perdeu Você foi lá e treinou, não espere uma hora e beba água, beba água antes dessa uma hora E uma dica, também não adianta você ficar muito tempo sem beber água e depois você for lá tomar e tomar um litro de uma vez Melhor você dividir no seu dia, tipo tomar 250ml a cada 30 minutos, só um exemplo Ah, e outra dica pra você aqui de brinde, mano De preferência, não tome aqueles sucos depois do treino, tipo o Gatorade De preferência tome água porque querendo ou não, esses sucos, esses energéticos Contém açúcar e açúcar não é muito bom pra dieta Como que tu quer ficar com o abdômen seco ingerindo muito açúcar Segunda coisa, ficar sem alongar depois do treino Primeira coisa que eu quero falar, o alongamento é depois do treino, não antes Antes do treino você faz o aquecimento e faz um treino de mobilidade Porque se você alongar antes do seu treino, você vai relaxar seu músculo Sendo assim, você não vai ter o desempenho tão grande como você poderia ter Por isso que é bom você alongar depois do treino, que aí você vai relaxar o músculo Depois que você já acabou o treino Sendo assim, vai ser melhor pra sua recuperação, você vai recuperar seus músculos mais rápido E a terceira coisa, mano, que você não pode fazer depois do treino é o que? É tomar banho gelado Você foi lá, treinou, ficou todo suado e foi direto tomar o banho gelado? Não, mano, porque seu corpo tava quente e do nada, meio que você gela ele, resfria ele do nada Porque se você tomar banho gelado, se você resfriar seu corpo O seu sangue vai ter mais dificuldade pra fluir pelos seus músculos Sendo assim, seu músculo vai ter mais dificuldade pra receber nutrientes e oxigênio Porque a água fria vai contrair os seus vasos do seu corpo Sendo assim, atrasando esse processo Até porque que se você tomar banho gelado, você vai perder 12% dos seus resultados Então não tome banho gelado depois do treino E se você for tomar, tome só depois que seu corpo já estiver mais resfriado Ou já estiver mais calmo, vamos dizer assim, o batimento estiver menor A quarta coisa que você não pode fazer é ficar sem trocar de treino Você tá lá fazendo o mesmo treino por muito tempo E você tá vendo que não tá tendo tanto resultado Você tá vendo que os exercícios estão ficando fáceis e tal Porque você tem que trocar de treino Você tem que dar um novo estímulo ao seu corpo Então se você tá vendo que seu treino tá dando tanto resultado Ou que tá fácil demais Mano, troque seu treino Mude sua planilha de treino A quinta coisa que você não pode fazer depois do treino É ficar sem comer até uma hora de treino Então você foi lá, treinou e ficou sem comer, mano Você precisa de um pós-treino Porque você foi lá, treinou e esmagou seu músculo Seu músculo precisa de nutrientes pra se recuperar Se você não comer nada, seu corpo vai ficar sem nutrientes Então sempre tente comer alguma coisa depois do seu treino Em menos de uma hora Senão seu corpo vai e tira energia da onde não deve Ai, mais uma dica de brinde Não coma bolacha no pós-treino Coma frango A sexta coisa que você não pode fazer depois do treino é o quê? É tomar analgésico, tomar remédio pra assar a dor Cara, eu lamento te falar Mas depois do treino você vai sentir dor E pra essa dor passar A única coisa que você pode fazer É comer o pós-treino e se alongar Mas de maneira alguma tome analgésico pra dor A não ser que você tenha que fazer alguma coisa no outro dia Onde você necessita da sua força O analgésico vai atrasar a sua restauração muscular em até 7 horas Se você tomar o analgésico, você vai ficar com pouca dor Mas também vai ficar com pouco resultado Inclusive, se você quiser adquirir as banhequeiras da Forward Porque o site tá no ar de novo É só você acessar o link aqui na descrição E quando você for fazer alguma compra de algum tecido Use esse cupom de desconto AndréPegSW Tem um descontão quando você for comprar alguma coisa da loja da Forward Que vocês estão ligados que é a melhor loja de calistema Então aproveita que a loja tá no ar de novo E acesse o link na descrição Outra coisa que você também não pode fazer depois do treino É ficar sem descansar E ficar sem tirar dias de descanso pra você Porque imagina, você tá lá treinando Todo dia, tá no foco Tem que ser focado Mas também seu corpo precisa de repouso Nem que você não goste de ficar sem treinar Mas nesses dias Faça uma caminhada mais leve Faça alugamento E você precisa de um tempo de descanso Ou pelo menos faça um deload Deload é basicamente Depois de 4 semanas Mais ou menos treinando pesado Você tira uma semana E divide seu treino pela metade Tá ligado? E faça seu treino Meio que pela metade Faça seu treino bem mais leve O deload você deve fazer Quando você tá vendo que tá treinando E não tá evoluindo mais Só tá regredindo Ou tá a mesma coisa Isso significa que seu corpo tá exausto E precisa de descanso Se você quiser saber mais sobre deload Mano, é só você dar uma pesquisada no YouTube E se quiser eu posso até fazer o vídeo depois A oitava coisa que você não pode fazer Mano, é abusar de suplemento Uma coisa é você tomar um pré-treino Uma creatina E depois tomar um pouco de whey E outra coisa é você trocar o suplemento Pela comida Porque como o próprio nome diz É suplemento Você vai lá de boa e toma o suplemento Mas se tiver um whey Se tiver um arroz com frango Escolha o arroz com frango O suplemento nunca vai substituir a comida A décima coisa que você não pode fazer É se apressar pra tomar banho Isso é até estranho, né? Você tá tão suado E não pode ir correndo tomar banho Não, mano Porque seu corpo já vai tá quente Quentão E do nada você vai tomar banho Vai se resfriar É bom você esperar os batimentos do seu corpo abaixar Quando o batimento do seu corpo Estiver lá pra 90 Você vai lá e toma seu banho Então se você terminar agora Não precisa ir apressado, afobado Pra tomar banho Espere seu corpo se acalmar mais um pouco E aí você vai tomar banho A décima primeira coisa Que você não pode fazer também, mano É copiar treino Você vai lá e copia o treino De alguém que você viu na internet Do seu amigo Que você viu no YouTube Você tem que meio que copiar o treino Se o objetivo do cara Que você vai pegar o treino For o mesmo que o seu Treino pra alguém que quer perder peso Não vai ser o mesmo treino Pra alguém que tá treinando Pra subir no palco Pra ser fisiculturista Então, cara Não copie o treino Pesquise no YouTube Como montar um treino E faça você seu próprio treino Ou peça ajuda pra alguém E a décima segunda coisa Que com certeza é a coisa mais importante Que você não pode ficar sem fazer isso Depois do treino Fica sem assistir meus vídeos Então, se você terminou seu treino Vai correndo assistir meus vídeos Porque só tem conteúdo Que vai te ajudar em algo Então, rapaziada Esse foi o vídeo Muito obrigado Se você assistiu até aqui Se inscreva aí no canal E até a próxima E até a próxima